Olá meus bailarinos e minhas bailarinas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu meio que vou fazer um desabafo em relação a uma situação que sempre acontece no mundo da dança Então se você quer saber qual é, é só continuar assistindo ao vídeo O que eu quero falar pra vocês hoje é sobre balé vs escola Eu acho que todo mundo já ouviu o seu professor falar na sala de aula a seguinte frase Vocês não fazem nada além de estudar Um professor na sala de aula está lidando com diversos alunos que fazem várias outras coisas Quando não estão na escola, quando não estão em uma sala de aula Óbvio que o estudo é a coisa mais importante na nossa vida É a gente estar lá estudando e tudo mais Mas isso não quer dizer que você não faça outra atividade além da escola Não sei se vocês estão me entendendo O fato dos professores falarem Vocês não fazem mais nada além de estudar É obrigação de vocês fazerem os deveres de casa, os trabalhos Sim, são nossas obrigações fazer isso Até porque está incluída na nossa rotina Nós precisamos ter esse conhecimento que o estudo nos dá Mas isso não quer dizer que quando a gente sai da escola a gente vai pra casa A gente vai dormir, a gente vai assistir série A gente não vai fazer nada, sabe? Muitas das vezes, muitas pessoas Não estou dizendo só eu, mas você que faz judô Você que faz natação Você que faz qualquer outra atividade Você que é modelo, você que é atriz Obviamente a sua vida está ligada com estudo sim Todos nós precisamos de estudos Mas nós temos outras atividades que estão ligadas à nossa vida também Além do estudo Podemos ligar a escola em uma atividade extra, por exemplo Quando você que é atriz Ganha... é... você ganha uma brechinha pra aparecer em alguma minissérie Nada muito grande Mas pra você que é atriz Pra você que tem esse sonho Aquela pequena oportunidadezinha que você ganha É sim muito importante Só você que está ali Só você que está vivendo sabe Quanto importante aquela oportunidade Na qual apareceu pra você Então é claro que você vai precisar estar lá Ensaiando Faltando muitas das vezes algumas aulas no colégio Pra estar gravando Pra estar tendo as gravações Pra estar tendo o ensaio E tudo mais O professor Ele está ali pra te ensinar a matéria Pra estar ali pra te ensinar Os estudos e os conhecimentos que você precisa pra sua vida Então óbvio que eles não vão entender Na maioria das vezes Eles não entendem O fato de que a sua carreira A sua vida O seu futuro E a sua profissão Pode estar ligada sim Com a atividade extra que você faz Eles não querem saber se você faz alguma coisa ali fora Eles não querem saber qual é o seu sonho Eles querem que você estude Porque é o trabalho deles Então eles precisam ensinar Eu não estou julgando um professor Ou nada do tipo Eu só estou falando o fato de que eu fico muito bolada Quando eles falam que a gente não tem nada Além de estudar E sim, nós temos Algumas pessoas têm Coisas além do colégio Pra se preocupar Sabe? Não é chegar em casa e não fazer nada Não se preocupar com o estudo Não se preocupar em dever de casa Trabalho e tudo mais Não estou falando isso Eu estou falando que além das responsabilidades do colégio Nós também temos outras responsabilidades Que na maioria das vezes também podem ser algo que nós queremos levar para o nosso futuro E querer aquilo como nossa profissão Juntando a escola com o balé É que por exemplo Você que é balerina do teatro municipal Do Maria Leneva aqui no Rio de Janeiro Ou você que é do balé da cidade de São Paulo Sabe que não é só algumas horas de balé Não é isso Você tem praticamente O número de horas que você tem no colégio É praticamente o número de horas que você vai ter Na escola a parte de balé que você faz Uma escola de formação de dança tem no mínimo 5 horas diárias Ou seja, você tem que organizar o seu tempo para o seu estudo Que é a escola Como também a sua vida na dança A sua escola de dança O seu futuro está ligado com aquilo E você precisa disso Eu acho que a sociedade ainda tem um olhar muito pequeno Sobre o mundo da dança E sobre o mundo da arte em si Como qualquer outra atividade que você faça Natação, judôs, nasco olímpica Dança, teatro, modelo O mundo, a sociedade em si vê isso como algo muito pequeno Pelo menos o Brasil vê, sabe Eles não enxergam a possibilidade de você crescer Em determinada profissão relacionada à arte Ou quando você fala Eu sou bailarina, eu sou atriz, eu sou modelo As pessoas falam Tá, mas você precisa estudar para você crescer, sabe Eles não veem a oportunidade para você seguir A partir daquilo que você faz Além de estudar Então o fato de quando você fala algo desse tipo Eu sou bailarina, eu sou atriz Eles não acham que você vai dar certo naquilo Então eles meio que falam Não, você precisa estudar Sim, todos nós precisamos estudar Mas isso não quer dizer que nós não seguimos carreira na arte O fato deles falarem Você só precisa estudar Tá errado Porque não é bem assim, sabe Você pode fazer alguma atividade que você queira seguir Então se você tá tendo determinação Se você tá com objetivo naquilo É muito errado eles falarem Que você só precisa estudar para crescer Sabe Eles meio que diminuem o sonho De quem quer seguir carreira no mundo da arte Então sempre vai ocorrer aquele olhar de julgamento Se caso você chegar para o seu professor e falar Nossa professor Eu não consegui fazer o dever de casa Realmente, me desculpe Mas eu tive cinco horas de balé Eu tive praticamente uma tarde inteira de ensaios Para o meu espetáculo Para o meu festival Para a minha apresentação Para o meu teste Para a minha audição Eles não vão entender Eles vão falar Estudo em primeiro lugar E sim, o estudo O conhecimento em si Em primeiro lugar Mas, nossa Aquela audição que você estava ensaiando tanto Aquele festival Aquele teste Pode ser algo que Aquela oportunidade Que vai fazer com que você cresça Então vai ocorrer sim Aquele olhar de julgamento Pelo fato de que Nossa, você tá fazendo o que? Sabe Porque você não vai conseguir crescer E não é isso Eu acho que o mundo Em si, como eu disse É muito fechado Para eles entenderem Que há sim oportunidades na arte Que a gente pode sim Crescer a partir dela Eu não sei se vocês conseguiram entender Mas era basicamente isso que eu queria falar O fato de eu não aceitar Quando os professores falam Vocês só tem que estudar E gente, não é meio assim Sabe Além da escola Nós temos uma vida Afora disso Nós podemos fazer atividades físicas Nós podemos fazer aquilo que a gente quiser Ligar da arte ou não A gente pode estar envolvida na música No teatro Em uma agência de modelo Que tá ligada aos nossos trabalhos Então vira e mexe A gente tem que ir lá Tirar umas fotos para algumas lojas Se você é atriz Você vai ter que faltar a aula e sim Para fazer alguma gravação Ou para participar de algum teste Para alguma novela Se você é dançarina Você vai ter que sim Faltar para ensaiar para espetáculos Porque talvez aquela apresentação Aquele festival Mude a sua vida Pode ter alguém ali Te olhando e falar assim Nossa, eu gostei dela E quero ela na minha companhia Sabe Uma companhia grande Então tudo na arte É sim Imprevisível Mas é possível A gente pode crescer nela sim E a escola julga muito isso Quando falam Você só tem que estudar E não é meio assim Eu quero deixar muito claro Que estudo é importante sim Só que eles te julgam Quando eles falam Que se você não estudar Se a sua carreira não vier A partir dos estudos Ou seja Se você não for seguir medicina Se você seguir direito E tudo mais Você não vai crescer Sabe Não é É aquele julgamento Que a sociedade faz De que você só é bom Se você é formado Em uma faculdade O seu talento e o seu dou Não vão fazer com que você cresça É basicamente isso Que eles querem dizer E isso é algo muito errado Eu pelo menos acho muito errado E acredito que quem é bailarino Ou está nesse mundo da arte Também acha muito errado Quando algum professor Ou alguma pessoa Fala algo desse tipo Outra coisa também Que eu fico muito Muito chateada É quando eu vejo Pais Que privam os filhos Da atividade física Por ter feito algo de errado Por exemplo Você desobedeceu O seu pai e sua mãe E o castigo deles É te privar Da atividade física Que você faz Muitas das vezes Se a gente gosta De fazer uma atividade física É porque a gente gosta De estar se movimentando Se praticando algum exercício Porque é bom sim, gente É bom pro corpo E é bom pra mente E, por exemplo Caso você faça balé Por hobby É porque você gosta E você gosta De estar naquele mundo Da dança Se comunicando com as pessoas Praticando balé E tudo mais Se o seu pai te tira E te priva Do balé Isso não é algo bom, gente Isso Pais, por favor Isso não é um castigo Você está privando O seu filho De uma atividade física Sabe É o movimento do corpo É a saúde do corpo E a saúde mental Dos seus filhos Isso não é castigo Vocês estão prejudicando eles Não é só porque eles gostam Mas é porque faz bem Então se você priva eles disso É algo muito errado Porque é uma atividade física É algo que está favorecendo A saúde deles Se o seu filho Ou sua filha Que quer seguir o balé Com a profissão Vocês estão privando Do talento E do dom Que ela tem De algo que ela goste A vida dela Está ali Não adianta vocês forçarem Ela a fazer alguma coisa Ou algo diferente da dança Se ela escolheu a dança E ela se sente bem Fazendo aquilo A profissão E o futuro dela Está ali As oportunidades Que virão pra ela Vão ser relacionadas Ao mundo da dança Então se você conhece alguém Se seus pais fazem isso Por favor, gente Vocês não estão Dando um castigo Vocês estão prejudicando A saúde A vida E a mentalidade De seus filhos Porque toda atividade física É bom pro corpo É bom pra mente É bom pra saúde Então quando vocês colocam Seus filhos de castigo E privam eles De fazer qualquer atividade Dança, natação, balé Judô, luta Qualquer coisa Está errado Priva de Não usar internet Não usar videogame Mas não a atividade física Que está favorecendo A vida dos seus filhos Eu quero deixar muito claro Que essa foi a minha opinião Eu espero que Também tenham gente Que concordem comigo Se você não concorda Tudo bem Eu respeito a opinião De vocês também Espero que vocês também Respeitem a minha opinião Caso as minhas Em relação à escola Em relação aos pais também Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu ter vindo aqui E ter meio que desabafado Com vocês A minha opinião Se você gostou muito Desse vídeo Deixe seu joinha Pra ajudar na divulgação Do vídeo E do canal também Se você ainda não é inscrito aqui Se inscreve aqui embaixo Pra estar fazendo parte Nesse nosso mundo Que é Hashtag UnidosPelaDança E se você tem alguma sugestão De vídeo Que você quer ver aqui no canal Comenta aqui embaixo Que eu vou estar adorando ler E vou estar adorando gravar Pra vocês também Então foi isso Não esqueçam de acessar o blog Que é www.passosdebalerina.com E a loja parceira oficial Aqui do canal Que é www.lojamundodadança.com.br Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau